Música Reitor IOB declara Timor-Leste se dá preparado e a área economia onde adere a ASEAN. Lhe hirak neha toho se reitor Institute of Business Pedro Miguel Barreto Ximenez Iha ambitu cerimonia judicium IOB badala ronulu resinida Iha sexta feira semanane. Pedro Miguel Barreto Ximenez hateten, mas que Iha área economia, Timor-Leste se dá preparado atusai membro ASEAN, mai be idane la significa Timor-Leste labele adere a ASEAN. Tamba Timor-Leste preparado ona Iha área selok, no bagira Timor-Leste tamaba ASEAN, obrigado tenki compete honasau membro siraselok. Se ita dia, ita preparado ona Iha área economia atusai membro ASEAN, ausente se dá. Ok? Mas idane la significa kata kita labela tamah ASEAN. Dala barak, ita retan beneficio kando ita tamah Iha ASEAN. Primeiro. Segundo, ausente kata o tamah o ASEAN, ita sei lo que tem a nação, e lo lo que tem ação, ita obriga para itania povo, itania economia rai laran, tem que ser competente o economia rai liur. Tamba so manera competição, ma kita bel hadian itania. Anta, hane resposta badak, mané. Ita preparado ona in termos economia, hane sedau. Maibé, nela significa kata kita labela tamah ASEAN. Tamba hotama ASEAN, ausente kata knese uberiga ita han sa nasao, para atu bela compete dia keliutan iha nasao ASEAN siraselok. Dada une, nasao membro ASEAN, hanesan, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailandia, no Vietnam. Juliana Suarez, Maritura Costa, Jemen.